Aqui, sobre estas águas cor de azeite, Cismo em meu lar, na paz que lá havia, Carlota, à noite ia ver se eu dormia, E vinha de manhã trazer-me o leite. Aqui, não tenho um único deleite, Talvez baixando em breve a água fria, Sem um beijo, sem uma ave maria, Sem uma flor, sem um menor enfeite. Ah, pudesse eu voltar à minha infância, Lar adorado em fumos a distância, Ao pé de minha irmã, vendo-o abordar. Minha velha aia, conta-me essa história, Que principiava, tenho-a na memória. Era uma vez. Ah, deixem-me chorar.